Um Lugar Melhor Vamos nós fugir Que felicidade, agora sei Amar-te é a minha lei Eu sei, o amor vencerá Seja onde for Eu sei, pois eu vou estar contigo Feliz ao amanhecer Vamos nós crescer Com todo o meu ser O amor vencerá Foi na solidão Que eu chorei em vão Mas depois eu vi A luz na escuridão No teu belo olhar Vejo o amor brilhar Mergulhamos na felicidade O mundo na cumplicidade E amor, o amor vencerá Seja onde for Eu sei, eu sei Eu sei, unidos para sempre Eu sei, o amor 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 Eu sei, o amor